Apenas quatro fases do metabolismo humano foram reveladas ao longo de nossa vida? Agora sabemos que os seres humanos passam por quatro fases de metabolismo. Dependendo da sua idade, você passa exatamente pelas mesmas quatro fases. Esse é o nosso hardware. Esse, Lewis, é o nosso sistema operacional para o nosso metabolismo. Eu acho que você tem que ter um sonho. A escola de grandeza. Realmente? Sim. Por favor, bem-vindo ao Lewis. A gente está prestes a mergulhar nesse episódio de tudo sobre cura e perda de peso, prevenção de doenças. É isso que a gente vai falar. E eu estou curioso, antes da gente entrar nessas ideias, se as pessoas seguirem os conselhos que a gente vai dar a elas hoje, se começarem a seguir esses princípios, quantos anos a mais você acha que elas vão conseguir prolongar a sua vida se começarem a aplicar algumas das coisas que a gente vai falar aqui e também coisas que você tem no seu livro? Quero um número. É. Vinte. Vinte anos. Sim. Você acha que a gente pode prolongar a vida? Uau. Sim. Deveríamos ser capazes de... Veja, sou médico. Deveríamos levar as pessoas até os 90 anos com uma saúde realmente vibrante. E as únicas coisas que realmente nos impedem de chegar lá são os impedimentos que nós mesmos criamos. Quais são os principais impedimentos que a gente faz? Hábitos. Esse é um grande guarda-chuva para muitas coisas que podem realmente destruir e prejudicar a nossa saúde. Eu diria que o acesso é um problema social. Mais pessoas precisam ter acesso igualitário às coisas. E acho que algo sobre a qual você fala é a dúvida. Muitas pessoas duvidam da sua capacidade de reivindicar sua saúde, de ser capaz de comandar sua saúde. E uma das coisas em que realmente acredito, quer dizer, eu mesmo vivi isso, eu realmente tento fazer com que as outras pessoas pratiquem isso, é como superar essas dúvidas para que você se sinta armado, se sinta capaz e confiante e possa sair e recuperar sua saúde. É verdade. É interessante porque eu acho que muitos de nós temos o conhecimento básico de que a gente tem que comer coisas boas, a gente tem que dormir uma quantidade de horas, beber bastante água e movimentar o corpo, né? Eu acho que a maioria dos americanos sabe ou já ouviu falar disso em algum momento, né? Metade da América já ouviu isso em algum momento da vida, talvez algumas vezes. A gente já sabe o básico para viver uma boa vida. Mas por que você acha que a gente vai contra orientações médicas, práticas holísticas de saúde e também sabedoria de prolongar nossas vidas? Porque eu acho que a ideia de comer, se movimentar, dormir, sorrir, certo? Esse é um adesivo de para-choque. E todo mundo pode usar essa camiseta ou dirigir por aí com esse adesivo. Mas, na verdade, saber o que fazer acho que está comprometido. Se você não sabe por quê, por que deveria fazer? Porque isso internaliza os motivos. E esse desejo deve te dar motivação. Então, mais uma vez, voltando à ideia de que é preciso ter confiança em si mesmo para poder sair por aí passo a passo todos os dias para cuidar da sua saúde que pertence a você. O que eu digo às pessoas é que a saúde não acontece no consultório médico. A saúde não acontece no consultório médico. Isso é cuidar da doença. Os cuidados com a saúde acontecem quando você está entre as consultas. Isso é o que tem que se fazer. E, finalmente, a ciência está começando a descobrir os porquês. Isso é o mais importante. A ciência que você disse atende os porquês? Sim, estamos começando a entender por que devemos fazer as coisas. Sério? Sim, por que devemos dormir, por que temos que se movimentar. E também acrescentando nuances ao que... Porque comer coisas saudáveis, seja lá o que isso signifique. Quando dizem, coma vegetais, bem, por quê? Por que exatamente isso? E para ir além de, ei, coma mais repolho, sabe? E esse tipo de coisa. Bem, é isso que eu estou interessado. Chegar a esses detalhes. E o que o senhor diria que são os três ou cinco alimentos que as pessoas devem evitar e que resolveriam muitos desses problemas se evitassem alimentos ou ingredientes essenciais que ajudariam a prolongar enormemente suas vidas? Sim, bem, vou te contar, mas primeiro, quero dizer que a minha pesquisa e o que eu tenho tentado fazer é dizer às pessoas o que elas deveriam acrescentar às suas vidas, porque se você passar mais tempo adicionando coisas boas à sua vida, que você goste, haverá menos espaço para coisas ruins. Mas se quiser realmente saber quais são os tipos de coisas indiscutivelmente ruins, que se você realmente eliminá-las sistematicamente, será melhor para você e viverá mais e melhor, posso te dizer que os alimentos ultraprocessados são um deles, certo? Qualquer coisa numa caixa que tenha 20 ingredientes que você não consegue pronunciar é um bom sinal. E se você olhar mais de perto, verá que se trata de conservantes, corantes, aromatizantes artificiais, sabe? E isso é o tipo de coisa que está inundando o nosso país desde a década de 1950. E com muito marketing associado a ele, assim ele meio que hipnotiza você para que o faça. Esse é o primeiro. Número dois, eu diria que são as carnes processadas. Veja, todos nós crescemos comendo vários tipos de carnes processadas, mas sabe, aquela carne do almoço, o sanduíche de mortadela que a senhora da lanchonete, a sua mãe colocava na sua lancheira. Veja bem, a Organização Mundial de Saúde a considera um cancerígeno nível 1. Sério? Sim. E pense no que significa que uma autoridade mundial de saúde colocou um rótulo ali, certo? Não significa que você não possa comê-lo às vezes, mas se comer regularmente, como muitas pessoas fazem, é isso que vai acontecer. Número três, refrigerantes. Tanto o refrigerante normal quanto o diet. Veja, eu gosto de um refrigerante de vez em quando, assim como qualquer pessoa, certo? Porém, a maioria das pessoas não percebe que há nove colheres de chá de açúcar refinado em uma lata típica de refrigerante e isso sobrecarrega seu metabolismo, certo? E seu corpo não consegue lidar com isso. Ele consegue com uma lata. Mas tem gente que diz que bebe seis caixas de refrigerante todos os dias. Todo dia, loucura. É uma loucura. Esqueça a palavra... a palavra caloria. O fato é que você está inundando o seu sistema com coisas que desafiam seu metabolismo e não há como lidar com isso. O que acontece com o sistema quando você inunda de tanto açúcar de uma só vez e se você fizer isso todo dia durante anos? Então, quando coloca açúcar em seu corpo, é a mesma coisa... O que acontece é a mesma coisa que se você colocar qualquer coisa no seu corpo, como uma fruta, qualquer coisa saudável, brócolis. Seu corpo sentirá que tem comida. Ele vai sentir energia, calorias, certo? E imediatamente, seu corpo secreta hormônios, como a insulina, e essa insulina basicamente diz, ei, vamos pegar qualquer energia e colocar no tanque de combustível, certo? É como levar seu carro ao posto de gasolina e colocar o bocal no tanque. Assim, a insulina aumenta e você está pegando a energia de que precisa e armazenando tudo o que não precisa, certo? Agora, suas células normais estão funcionando com esse combustível. Qualquer coisa vai para essas pequenas células de gordura. Células de gordura normais e saudáveis. Há tanques de combustível. Mas, com nove colheres de açúcar, você vai enchê-los cada vez mais, mais e mais, e essas células vão se expandir. E quando elas ficarem sem espaço, porque você encheu o balão de água, seu corpo terá que produzir mais células de gordura. Uau! Ok, e esses também se enchem. E é isso que acontece dia, após dia, após dia, após lata, após lata de refrigerante. E as pessoas dizem, bom, vou tomar um refrigerante diet não nutritivo. Ah, refrigerante diet é refrigerante. O que ele faz? É pior. O diet é pior? Ironicamente, é pior. Caramba, como é isso? A razão é que o refrigerante diet, com adoçantes artificiais, na verdade, não sobrecarrega seu metabolismo diretamente. O que acontece é que os adoçantes não nutritivos, que não são absorvidos pelo corpo com caloria, sem açúcar, são absorvidos e envenenam seu microbioma intestinal, suas bactérias intestinais. E muitas pessoas dizem, bem, as evidências não existem, mas como cientista que acompanha esse campo, digo que evidências estão se acumulando. Você danifica seu sistema de bactérias saudáveis, e essas bactérias saudáveis comandam o nosso sistema imunológico, reduzem a inflamação, nos ajudam a curar de dentro para fora e até controlam nossos sentimentos. Portanto, o ponto principal é que, se você precisa matar verdadeiramente sua sede num dia super quente, há outras coisas que você pode beber. Se você precisa tomar um refrigerante, e veja, eu já fiz isso, está muito quente, eu só preciso tomar alguma coisa. Você nomeou a marca, e você pode, então, percebe que o seu corpo terá que se recuperar disso. É, vai levar um ou dois dias para você voltar ao normal. E se você tivesse que escolher entre um refri normal, com todo açúcar, ou um refrigerante diet, com os outros ingredientes, você ia preferir o quê? Eu gostava de jogar esse jogo com um amigo, sabe? Você prefere ser comido por um tubarão branco ou cair em um vulcão? Qual dos dois, né? Ambos são fluidos. Mas sabe de uma coisa? Pelo que eu sei como cientista, eu prefiro o refrigerante comum. Sério? Sim. Uma lata. Uma lata. Se você tivesse que escolher uma lata de cada um, né? Poxa, meu metabolismo, por não ter diabetes, vai voltar a subir. Vai demorar um pouco, mas está tudo bem, é resistente. Tenho 39 trilhões de bactérias no meu microbioma intestinal e vai ser mais difícil de recuperar isso. Hum... Tem mais alguma coisa que você acrescentaria a essa lista? Ah, bom, mais uma vez, todas essas coisas com moderação, sabe? Eu diria que o álcool. Agora, eu estava contando isso para algumas pessoas. Eu tenho uma filosofia muito específica para o álcool, porque você já ouviu dizer, bem, uma ou duas taças de vinho por dia reduzem o risco. Ok. Em nenhum caso, o benefício vem do etanol. O verdadeiro álcool vem do que sai da fermentação. É, o resveratrol, né? Resveratrol e outros polifenóis. E até da cerveja. Quero dizer, ela tem lúpulo. Esses lúpulos, de fato, fermentam. Algumas coisas realmente boas também não é o álcool da cerveja. Então, o que eu digo às pessoas sobre o álcool é que, desde os primórdios, onde os seres humanos cultivam grãos, eles também os fermentam. O álcool faz parte dessa humanidade. Celebramos nascimentos, mortes, casamentos e tudo isso com álcool. Portanto, acredito muito em sermos quem somos, sabe? Ok? Então... Tradições e... Tradições, sim, eu acredito nisso. É. Então, o que eu diria é, se isso é importante para você, vá em frente, mas seja moderado e reconheça, novamente, a parte do porquê, que em nenhum caso é o etanol e o álcool que são boas para você, são as outras coisas que são boas para você, mas quer saber, eu respeito totalmente que desempenha um papel em toda a nossa humanidade. Certo, é. Eu tenho dificuldade com isso porque eu nunca fiquei bêbado, né? Meus pais não bebiam e diziam, você quer ter a mente clara sempre que possível, né? A vida já é muito difícil com a mente clara, tentando tomar boas decisões de forma consistente, lidar com o estresse... Com certeza. Quando você deixa sua mente mais fraca, seu cérebro, ele fica mais fraco, né? Seu corpo fica mais fraco e fica muito mais difícil tomar decisões conscientes com o álcool, né? É muito mais difícil. Portanto, eu vou te dar um pouco de refinamento na parte médica. Ele é mais fraco, mas, na verdade, é menos coordenado. Exato. Para tomar boas decisões, precisamos de uma coordenação realmente boa. Precisamos de consciência situacional, boa coordenação, alinhamento, estratégias... Consciência da fala, tudo, né? Consciência da fala, tudo. Tudo isso desaparece quando, de fato, usamos substâncias que alteram a mente. Que efeito o álcool tem sobre o microbioma intestinal? E como ele afeta, positivo ou negativamente? Eu diria que, em geral, se você bebe muito álcool, isso é negativo. A maioria dos estudos até agora, e ainda estamos aprendendo a estudar o microbioma, é bastante neutra, porque você está bebendo álcool com comida muitas vezes, certo? Nós estamos falando de uma perda enorme em Las Vegas. Sim, é claro. E, na verdade, alguns dos polifenóis, provenientes de produtos alcoólicos, fermentados, ajudam o microbioma intestinal. Então, não é um quadro simples, certo? Diferente do refrigerante? Diferente do refri, né? Não tem nenhum benefício. Pois é. Só uma bomba de açúcar pura. Outra coisa, eu adorei o fato de você ter dito álcool como médico, né? A gente tem que evitar, então, se você quiser consumir para ter uma base tradicional, coisas do gênero, né? Ótimo, mas não agrega nenhum valor nutricional à sua vida, né? Não. Nenhum valor. Então, a mesma coisa que eu comer uma barra de chocolate, não está me agregando nenhum valor nutricional, né? Mas eu vou comer de vez em quando. E você vai aproveitar esse momento, mas não vai abusar dele continuamente. Você não será um glutão, certo? Exatamente. Exatamente. E quanto a três ou cinco coisas que a gente devia acrescentar ou usar com mais frequência para melhorar a qualidade da nossa saúde? Em meu primeiro livro, eu escrevi sobre 300 alimentos diferentes. E em meu novo livro, eu escrevi sobre 150 alimentos que melhoram seu metabolismo. Então, eu tenho uma boa lista que você, enfim, pode escolher. Quais são as cinco maneiras mais poderosas de queimar gordura e melhorar seu metabolismo? E viver mais? E viver mais. O que você diria para a gente escolher cinco alimentos de forma consistente? Sim. E, obviamente, a variedade desempenha um papel importante no valor nutricional, no microbioma intestinal, mas vamos bancar o advogado do diabo, né? Eu vou te dar duas, com certeza, e depois vou propor cinco como uma espécie de resumo das coisas que eu gosto. Ok. Duas coisas, com certeza, café e chá. Adicionar. Para adicionar, sim. Sério? Sim. O chá, em todas as suas formas, ativa as defesas de saúde do corpo e melhora as defesas. E não apenas o chá verde, não só o chá verde em saquinho, o chá matcha, cerimonial, o chá woolong, o chá levemente fermentado, e também até mesmo o melhor chá fermentado, que é o Puer, que vem de um pequeno vilarejo na China, que é um chá digestivo ultra-fermentado, escuro e defumado. Interessante. É um chá probiótico, bom para o seu microbioma intestinal, melhora o seu metabolismo. Então, o chá como categoria seria uma delas. Mas não um saquinho de chá normal, né, que você compra em loja, mas tipos específicos de chá, é o que eu estou vendo. Bem, mas você pode obtê-los em saquinhos de chá. Ok, tá bom. A outra coisa é o café, eu já falei sobre isso. Por que café? Eu já ouvi de muita gente que, eu não sei se são nutricionistas, cientistas, mas já ouvi pessoas falando do ponto de vista do desempenho esportivo, que o café, pela manhã, torna o corpo mais ácido, e você não quer que ele seja ácido para o desempenho, mas, eu não sei, mais uma vez, eu não sou nutricionista nem cientista, então, você pode falar sobre isso? Sim. Bem, deixe-me abordar primeiro o que você acabou de descrever do ponto de vista de um médico. Há muita discussão sobre sangue ácido e sangue básico. Como médico que cuida de pessoas na UTI, posso te dizer, certo? Ok. Nosso corpo tem equilíbrio perfeito de pH no sangue o tempo todo, de uma forma muito precisa. Você não pode acidificar seu sangue. Se você tivesse sangue ácido, estaria na UTI com sepse e estaria de saída, eu garanto. Ok. Então, essa ideia de que os alimentos podem acidificar ou neutralizar seu sangue, não é verdade. Quero dizer, eu nunca vi isso como médico. Não acho que isso possa ser feito, porque bactérias fazem isso. Quando está com septicemia, tem uma infecção avassaladora que acidifica seu sangue. Uma xícara de café, absolutamente não, mas vou te dizer que há ácido no café. Ele é chamado de ácido clorogênico, mas não tem um efeito prejudicial, na verdade, ele traz benefícios. Sério? Algumas coisas que o ácido clorogênico faz, e depois vou te contar algo realmente interessante sobre o café orgânico em comparação com o convencional. Ok. Então, o ácido clorogênico, em primeiro lugar, ativa a circulação, faz com que o sangue flua melhor, todos os seus cérebros, seus músculos, órgãos têm um melhor fluxo sanguíneo ao longo do tempo. Não é tipo uma batida instantânea e boom, sua circulação melhora com o tempo. Você disse que bebe regularmente, é isso que ele realmente faz, certo? Em segundo lugar, ele protege as células-tronco, ajudando a se renovar de dentro para fora. Assim, estamos nos curando, substituindo continuamente as partes mortas e feridas e também mais tecido. O ácido clorogênico, na verdade, ajuda o microbioma intestinal, que contribui para uma melhor saúde, certo? O que ajuda na imunidade e tudo mais. O ácido clorogênico também retarda a quebra dos telômeros, o que significa que retarda o envelhecimento celular e melhora a imunidade, certo? E, além de tudo isso, ainda, ajuda a combater o excesso de gordura corporal. Uma das maneiras que faz isso é impedindo a produção de novas gorduras, desacelerando o carregamento de células de gordura existentes, como combustível extra. Assim, seu balão não infla tanto quanto normalmente inflaria. E outra coisa que faz é ativar a gordura marrom do seu corpo, que é um tipo especial de gordura, não a gordura mole. É uma gordura fina. Ela está ao redor do pescoço, sob o externo, sob os braços, um pouco atrás das costas. E quando essa gordura marrom se inflama, é como se você acendesse um isqueiro. Ush! Você tem uma chama. E a energia necessária para queimar essa chama é retirada da gordura ruim. Portanto, a gordura boa queima a gordura ruim e o ácido clorogênico faz isso. Então, o café tem todos esses benefícios. Então, o café pode te ajudar a queimar gordura. Com certeza. Agora, se trata da qualidade do café, de todos os cafés, de café de marca genérica, de café importado ou instantâneo? Que tipo de café? De acordo com tudo que a pesquisa mostrou, é o ácido clorogênico do café. Portanto, você está fazendo a pergunta certa. Quais são os diferentes níveis e tipos de café? Isso não foi exatamente estudado para saber se é uma marca ou folders ou qualquer outra. Ok, mas vou te dizer uma coisa que foi estudada. O ácido clorogênico é muito mais alto, três vezes mais, no café orgânico em comparação com o café comum, ou seja, cultivado convencionalmente. E a razão é que o ácido clorogênico é um desses produtos químicos, naturais, bioativos, como dizemos, produzido em resposta a lesões, então, basicamente em plantas orgânicas que não têm pesticidas, onde há insetos normais mordiscando as folhas e os caules, e em resposta a isso, elas produzem ácido clorogênico em grande quantidade. Então, se adiciona pesticida, vai ter menos insetos, menos pragas, menos mordiscadas, não tem muito efeito. Mas as plantas não são tão fortes para se defenderem, né? É isso que significa? É isso mesmo, exatamente. Elas não precisam se defender. Não precisam se defender. Interessante. Você tira a capacidade delas de se defender. Interessante. Como se chama isso? Clorogênico. Clorogênico. Ácido. Ácido. Agora, esse é um caso semelhante ao que as pessoas dizem, olha, é bom beber uma taça de vinho toda noite por causa do resveratrol, mas os possíveis efeitos colaterais do consumo de álcool podem compensar o simples consumo do suplemento dessa substância? Tem algum efeito colateral do café que compense os benefícios do ácido clorogênico que podem ser obtidos de uma outra fonte, um vegetal suplementar, em vez de você tomar café, a cafeína? E outras coisas que acompanham isso? Sim, é diferente do vinho porque o café não contém álcool que é tóxico para o corpo. O café tem cafeína e algumas pessoas são muito sensíveis à cafeína. Portanto, o café com cafeína não é adequado para todos, não é mesmo? Portanto, não há absolutos aqui, certo? Tudo é individualizado. É o que estamos aprendendo sobre saúde em geral, sobre quem somos e o que é certo para o nosso corpo. O descafeinado pode ter o mesmo benefício ou...? Ele precisa ser descafeinado por meio de um processo com água, certo? Agora, a maioria dos processos de descafinação costumava usar solventes para remover a cafeína, portanto, realmente colocam produtos químicos. No chá, o café para remover a cafeína. Ao fazer isso, eles deixam alguns resíduos do solvente no café ou chá e também removem os polifenóis, inclusive os clorogênicos, e é isso mesmo. Então, qual o objetivo, né? Exatamente. Um placebo para o café... Você não consome tanta cafeína, certo? Ok. Então, você fica sem os benefícios, sem as coisas ruins, mas também sem aproveitar os benefícios. Interessante. O interessante é que, de modo geral, o café é seguro para consumo. Muitas pessoas costumavam dizer, bem, isso vai causar esofagite. Na verdade, acelera o coração, não para a maioria das pessoas. Na verdade, ele não aumenta doenças cardíacas nas pessoas. Obviamente, se você é uma pessoa específica, você é sensível a isso, tem que ter cuidado. Mas há outras fontes de ácido clorogênico também. Uma maçã por dia mantém o médico longe. As maçãs têm ácido clorogênico. Sério? E a pera também tem. A pera também tem ácido clorogênico. Portanto, eu estou tentando incentivar as pessoas a não ficarem obcecadas por uma única substância alimentar e ficarem malucas, loucas. Apenas saibam que estamos começando a descobrir o que há em certos alimentos que são bons para nós. E muitas vezes esses elementos que são bons em um alimento também são encontrados em outros. Certo. E isso abre as portas para a diversidade. Exato. Eu adoro isso. Agora, falando de frutas. E essas são as duas principais, como café e chá. O que eu acho bem importante, você explicou isso tudo, mas falando de frutas? Antes da gente continuar a entrevista, se você sente que não está vivendo sua vida mais autêntica, que não está se direcionando ao seu propósito, e não está vivendo a vida do qual o seu futuro, eu ficaria extremamente orgulhoso. Eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset. E eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas pela ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os diferentes desafios na vida para projetar a vida que você quer e, em seguida, transformar em realidade. Clique no link abaixo da descrição para poder obter a sua nova cópia hoje, ok? Vamos voltar para o vídeo. Como para vencer a sua dieta, comer para curar a nova ciência da prevenção e cura de doenças. Qual a importância das frutas nesse fator? Ou as frutas têm muito açúcar? Porque eu entrevistei muitos nutricionistas e eles me disseram que se você comer um pouco de uvas, sua glicose vai bater lá no pico. Isso é realmente saudável para o metabolismo e para uma vida mais longa? Ou como a gente pode controlar a injeção de frutas para que ela não seja excessiva? Certo. Existe um mito por aí de que as frutas doces, o açúcar das frutas, são realmente tão ruins quanto o açúcar dos doces. Esse não é necessariamente o caso. Primeiro, os doces são apenas açúcar e outras coisas. As frutas são densas em nutrientes, o que significa que não é só açúcar, mas polifenóis, fibras alimentares e outros aspectos, pequenas moléculas e outras coisas, substâncias químicas naturais que são boas para o corpo, onde a maior parte delas de fato nos beneficia. Então, para uma pessoa comum que consome razoáveis quantidades de frutas, mesmo uma fruta doce como a manga, que é uma das frutas mais doces que eu conheço, sem problema. Quando come, ela tem um sabor doce, ou homus, por exemplo, seu açúcar no sangue aumentará, mas quero voltar a esse ponto em um segundo. Mas você também está recebendo todos esses outros polifenóis que, na verdade, vão atuar em diferentes partes do seu corpo, inclusive no metabolismo, para beneficiá-lo. Interessante. A propósito, nosso corpo precisa de açúcar, nosso cérebro consome açúcar loucamente, mesmo fora dos doces, portanto, precisamos de açúcar de verdade. Se não o tivermos, nosso corpo produzirá. Ok? Então, a questão é, no espaço da saúde e do bem-estar, há duas categorias para as quais as pessoas gravitam. Elas tendem a fazer de algo um herói ou um demônio. E eu acho que Deus está nos detalhes. Nós precisamos conhecer esses detalhes, e isso nos permite ser mais razoáveis. Então, para mim, comer frutas é perfeitamente razoável se você não tiver diabetes. Então, alto consumo de açúcar, picos de açúcar. Ok? E se você é uma pessoa normal, não há problema. Seu corpo é totalmente capaz. Os picos de açúcar são uma espécie de assassinato do caráter dos alimentos. Isso realmente não importa. Seu corpo deve ter um pico de açúcar e depois levar energia para as células. O que eu digo às pessoas é que um pico de açúcar é basicamente o que acontece no seu carro quando você abastece com gasolina. O tanque vai subir. Certo? Mas depois você vai queimá-lo e seu corpo armazena. Portanto, eu não me preocuparia com as pessoas que estão monitorando, momento a momento, seus picos de açúcar. Isso é interessante. Mas é menos importante do que, em geral, realmente acontece. Se o seu corpo não conseguir se livrar desse açúcar... Isso é um problema. Isso é um problema. O pico não é o problema. É a cauda longa de seu corpo. Se a insulina não funciona, você não é sensível à insulina. Ou se o seu metabolismo não funciona, você não consegue absorver essa energia. Agora você tem um problema. É. Como é que a gente pode maximizar nosso metabolismo para assimilar os picos de açúcar na vida? Ha! Essa é uma boa pergunta. A maneira de fazer isso, honestamente, não é apenas o que comemos, mas como comemos e quando comemos. Então, você... Me deixe fazer uma analogia. E isso vai entrar um pouco no tópico do jejum intermitente, o qual falaremos bastante. Eu gosto de explicar o metabolismo de uma forma muito, muito simples. Nosso corpo é como um carro. Quando você dirige seu carro, tem um motor. E verifica o tanque de combustível, que quando está baixo, você vai para o posto de gasolina, puxa o bocal e enche o tanque. Quando o tanque está cheio, clique, o bocal para de bombear a gasolina, coloca de volta e vai embora. E o tanque vai estar cheio. Nosso corpo é a mesma coisa. Ele é o motor, funciona, ok? E quando tem pouco combustível, o combustível vem para nós em forma de comida. O que temos que fazer é ir à mesa de jantar, o restaurante ou a geladeira para reabastecer e recebermos o combustível. Nosso combustível vem dos alimentos e nós os chamamos de calorias. Mas eu digo às pessoas, não se prendam à palavra calorias. Você não precisa contar todas as calorias que consome. A qualidade do combustível é importante, claro, falamos sobre isso. Portanto, você quer o combustível da mais alta qualidade que puder colocar em seu corpo. Assim como colocar combustível ruim no tanque de gasolina, o carro vai funcionar, ok? Mas, dentro de 5 ou 10 anos, vai danificar o motor. O carro não vai funcionar tão bem quanto se tivesse cuidado dele. É mais ou menos assim a analogia com o nosso corpo. Muito bem, então, como realmente se consegue maximizar o metabolismo? Essa é a nossa forma como nosso corpo pega o combustível, o alimento, a energia e transfere para dentro de nós mesmos e, em seguida, permite que pisquemos, falemos, corremos, levantemos pesos, o que quer que estejamos fazendo. É isso que o nosso metabolismo realmente é. Quando coloca comida na boca, isso é combustível. Seu corpo sente o combustível e produz o hormônio, a insulina. Na verdade, a insulina pega esse combustível. Se você colocar no tanque, seu corpo vai funcionar com ele, mas o que sobrar vai para as pequenas células de gordura, para seu tanque de combustível. Não é um grande problema. E o pequeno tanque de combustível fica um pouco maior porque está cheio de combustível, certo? E quando você para de comer e o combustível se enche, os níveis de insulina diminuem, certo? Então, você vai embora, se afasta do posto de gasolina. É simples, ok? Agora, nosso corpo está preparado para que quando coloquemos combustível em nosso sistema, comendo, certo? Seja como colocar gasolina no tanque do carro, ele não consegue queimar o combustível. Ele não queima. Quando você come, não quer queimar o alimento. Isso, certo, porque faz sentido. Na verdade, quer carregar e não esgotar o que você está armazenando, certo? É como seu carro no posto de gasolina, você desliga o motor quando está abastecendo. É, descanso, né? Descanso. É. E então, quando estiver cheio, poderá dirigir novamente. Agora... Então, a gente não deve nos mover enquanto a gente enche o tanque, né? Não deveria. Não deveria. Você pode, mas não deveria. É uma substituição, certo? Pode substituir, mas não deveria. É como otimizar o processo. Como você tira proveito do que seu corpo está programado para fazer? Bem, pense nisso. Quando você está no posto de gasolina e enche o tanque de combustível, quando o tanque está cheio, há um clique, não sai mais combustível. Imagine o que aconteceria se não houvesse esse clique. O tanque encheria, combustível sairia do tanque, transbordaria pela lateral do carro, rodas, se acumularia em volta dos seus pés e você estaria com um líquido perigoso e inflamável. Um caos, certo? Agora, quando comemos, não temos um clique para nos impedir de colocar comida na boca, ok? Ok? Deveríamos. Deveríamos, mas não fazemos, certo? E o que acontece é que comemos demais. Comemos demais. E o que acaba acontecendo é que estamos colocando uma tonelada de combustível em nosso sistema. Agora, não há vazamento de comida. Ela não se acumula em nossos pés. Nosso corpo rapidamente se reabastece. Assim, ele tem toda a energia de que precisa. Ele repõe um pouco do excesso nas células de gordura existentes. As células de gordura crescem, 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 crescem. Certo. Opa, agora você as enche. Eles são como balões de água espremidos o máximo que podem. O corpo ainda tem combustível para armazenar. E o que ele faz? Produz mais células de gordura e agora eles as enchem. E depois produz mais e enche. Quando você come em excesso, tem combustível demais, porque você ganha peso e desenvolve muita gordura corporal. Agora, o que acontece é que essa gordura cresce cada vez mais e mais com o tempo. Ela passa de um pouco para uma massa maior. Ela precisa de sangue, certo? Ok. Por isso, ela se espalha para tentar obter mais vasos sanguíneos para alimentá-la. Mas se você estiver comendo demais, a gordura estiver se expandindo tão rapidamente porque você está armazenando combustível, e ela não consegue obter um suprimento de sangue rápido o suficiente, adivinha? O centro começa a morrer. Isso é chamado de hipóxia. E a parte central da gordura se comporta como um tumor. Ela começa a morrer e, quando morre, torna-se inflamatória. É por isso que, quando tem excesso de gordura corporal, isso se torna uma situação inflamatória perigosa, como se estivesse em um poço de gasolina com a gasolina sobrecarregada derramando em seus pés. E o que acontece quando o corpo armazena muita gordura corporal e a gente tem muita inflamação de gordura corporal? Sim. Bem, em primeiro lugar, desarranja seu metabolismo e todos os hormônios naturais. É importante saber o que a gordura normalmente faz, porque esse é outro grande mito que a ciência começou a nos ajudar a repensar o que é realmente a gordura corporal. Mas nossa gordura corporal normalmente nos protege, amortece, aquece, ela queima energia extra, mas também é um órgão em nosso corpo. A gordura é um órgão? Sim, é um órgão, como o pâncreas, o fígado, os rins. A gordura agora é realmente um órgão, um órgão endócrino, o que significa que secreta hormônios, certo? Ela secreta 13 hormônios que conhecemos, mas três mais importantes são a leptina, que é um controlador de apetite para o nosso cérebro. Quando a gordura produz leptina, ela diz, sabe de uma coisa? Vá com calma. Ei, você não está com tanta fome assim, então ela diminui esse controle. Você precisa disso. Eu tenho mais disso, eu preciso mais para conseguir baixar para mim. Agora, outro hormônio que ela produz é chamado de adiponectina. Muitas pessoas já ouviram falar da leptina, mas talvez não conheçam a adiponectina, certo? A adiponectina é um hormônio que, se eu pegasse um frasco de sangue e medisse no laboratório, teria um nível mil vezes maior do que qualquer outro hormônio em absolutamente todo o seu corpo, 24 horas por dia. E a razão é que a adiponectina permite que a insulina leve a energia para as suas células. Você precisa disso. E sua gordura, a gordura saudável, produz adiponectina, certo? Muito, muito importante. E o terceiro hormônio, extremamente importante, é a resistina. E a resistina é basicamente o freio da adiponectina, que é o acelerador. A adiponectina é o acelerador, muita energia. O freio é a resistina, ok? Devagar, certo? Então, as três, leptina, adiponectina e resistina, são produzidas pela gordura saudável normal. E o que acontece quando a gordura cresce demais e se torna inflamatória? Todos esses hormônios ficam como loucos. Eles não se comportam como deveriam. Você não está puxando a energia, certo? E você não está absorvendo a energia. Os mecanismos de fome não funcionam direito. Você come demais e não consegue parar. A sua capacidade de ativar o metabolismo, o que ele precisa para iniciar e parar, o equilíbrio entre acelera e para, fica bagunçado. Além disso, você tem uma inflamação que se espalha por toda a gordura. E quando a gordura se derrama, é como a gasolina que se derrama em torno de seus sapatos no posto de gasolina. No posto de gasolina, ela é inflamável. E no seu corpo, ela é inflamatória. Arruína seu sistema imunológico. E isso prepara para o diabetes, para o câncer, para a constrição dos vasos sanguíneos e, portanto, para o derrame e o ataque cardíaco. Só desgraça. O excesso de gordura é ruim. Excesso de gordura corporal, mas não esqueça. Uma das coisas que comecei a dizer é que um pouco de gordura é absolutamente essencial. Nós precisamos de gordura normal. A gordura é boa até que se torne ruim. Então, não devemos temê-la, mas domá-la. Quer dizer, se alguém estiver ouvindo ou assistindo agora, então, e estiver pensando, cara, lutei a vida inteira com o meu peso corporal, mas, sabe como é, né? A vida acontece, filhos, divórcios ou mudanças de carreira, e a vida aconteceu, né? E isso foi embora. Então, eles estão com 50, 80 quilos acima do peso, eles ganharam aquele excesso de gordura e sabem que não querem ter, mas não querem se punir porque isso também não ajuda. Então, eles se castigaram há tempo demais e isso faz elas quererem comer mais coisas ruins porque não se sentem bem consigo mesmas. Como é que elas podem se libertar desse emocional quando elas mudam seus hábitos e podem compreender que isso é uma jornada? Isso não vai acontecer em duas semanas, perder 15 quilos e continuar assim, mas vai ser uma jornada longa. Ou o que é que alguém nessa situação pode fazer para ficar mais resiliente e começar uma jornada boa? Sim, bem, há duas coisas principais sobre as quais falo no meu novo livro. Uma delas é realmente cronometrar sua alimentação. Descobrir a hora de comer e a de não comer. E a segunda é escolher alimentos que realmente ajudem seu corpo a combater gordura. É um pouco surpreendente que você possa comer alimentos para perder peso, para combater gordura corporal extra. Mas acontece que a ciência nos diz que isso é realmente verdade e isso também foi estudado em pessoas. Vamos agora com as refeições, ok? Lembra que eu te disse que quando o nível de insulina está alto, porque quando você está comendo, não consegue queimar gordura. Então, quando o nível de insulina está baixo, quando você não está comendo, seu corpo passa por um modo de queima de gordura. E quando isso acontece naturalmente? Quando você está dormindo. A maioria das pessoas não come quando está dormindo, certo? E o que acontece quando elas acordam de manhã? Elas tomam o café da manhã, elas quebram o jejum. Portanto, dormir e jejuar é muito normal. Não foi necessariamente inventado como novo modismo ou tendência. Na verdade, é como o nosso corpo está programado. Então, se você seguir a estrutura, a programação, o sistema operacional do nosso corpo, quando está dormindo e não está comendo, seu corpo está queimando gordura. Se você não tiver peso extra, gordura corporal extra, aproveite o que o seu corpo quer fazer naturalmente. Agora, como você dá ao seu corpo a maior oportunidade de queimar gordura corporal extra? Dormindo. Deixe-me apresentar algumas hipóteses. Digamos que você durma 8 horas, você deita às 11 e levanta às 7, ok? Durante esse tempo, seu corpo está queimando gordura. O que é bom. Isso acabará por levá-lo ao seu peso de combate, por assim dizer. Você sabe quanta gordura a gente queima em 8 horas de sono? Isso realmente depende de quão bem você dormiu. Também depende de quando você comeu. Antes de ir para a cama, também importa quem você é, certo? E muitos outros fatores. A maneira como você pensa sobre sua identidade, seu... Totalmente, sem dúvida. As coisas sobre as quais você está falando, como conhecer a si mesmo, aproveitar a sua própria força e curar-se de dentro para fora, são essenciais para que você possa usar essas 8 horas. Agora, vamos falar um pouco sobre quando você está comendo pela última vez, porque se você está dormindo 8 horas, das 23 às 7, você não está comendo e está queimando gordura. Digamos que você tenha... Quando é a última mordida, né? Exatamente. Por isso, eu tento fazer analogias que as pessoas possam entender facilmente. Digamos que você jante às 19 horas, certo? E você termina o jantar às 20, ok? Você lava a louça às 20, certo? Isso parece irrazoável para a maioria das pessoas. Depois, às 20 horas, você vai para a cama às 23, você não faz um lanche. É, sem biscoito, sem batatinha, salgadinho, Sem sobremesa no final, ok? Agora que você ganhou 3 horas extras, das 20 horas, quando os pratos estão guardados, até ir para a cama, não coma. Eu não como, tudo bem. No início, você pode ter alguns hábitos, como, ah, eu deveria. Não. Não, pare. Esse é um hábito que você tem que abandonar, certo? Porque aqui está o motivo. Porque se você não comer, seus níveis de insulina caem rapidamente do jantar. Assim, o que acontecerá é que você terá mais 3 horas, adicionadas às 20 horas, que seu corpo tem para fazer o que está fazendo. Isso significa que você ainda pode beber um chá ou água com gás, mas coisas com zero calorias, né? Sem calorias. Sem calorias, é claro. Ok. Especialmente nada de sobremesas, nada de comer aquelas coisinhas doces, lanchinhos à noite. Um limãozinho na água, que tal? Limão é bom. Ok, né? Sim, sem açúcar. Entendo. Então, o que acontece? Agora você realmente acumulou 8 horas de sono, 3 horas extras. Isso é um bônus, ok? Levante-se de manhã, digamos que às 7. Não faça o que sua mãe disse para fazer quando era criança, que é sair da cama, tomar café da manhã, entrar no ônibus e ir para a escola, certo? Todos nós fazemos isso. Isso é o que você quer fazer? Levante. Escove os dentes, tome banho, vista-se. Leve um tempo para se orientar para o dia. Normalmente, eu não como nada até uma hora depois de me levantar. E me sinto bem, sabe? É o hábito que faz com que você queira sentar e servir uma tigela de cereal, certo? Agora você ganhou uma hora extra. Então, agora são 12 horas, né? Agora você tem 12 horas. Você tem 12 horas limpas. Isso é metade de um dia. Sem comida. Sem comida. Seu corpo queimando gordura. É diferente de 16 e 8, mas é o mesmo princípio. Jejum intermitente de 16 e 8. Agora você tem que realmente forçar a barra, estar espremendo toda a sua comida em 8 horas. Pode não funcionar para todos, mas o que eu estou tentando é capacitar as pessoas, sabe? Para ser ótimo, você não precisa chegar a 16, 12, ou colocar em uma zona ótima. Uau, sério? E pense nisso. Quantas pessoas você conhece que dizem, eu durmo 8 horas, mas quando você conversa com elas, elas estão comendo até tarde da noite. Antes de dormir, né? Sim, ela está reduzindo o tempo de queima de gordura. Interessante. Então, uma coisa é realmente o horário de suas refeições. A propósito, tenho certeza que já aconteceu com você também. Pessoas ocupadas às vezes pulam o café da manhã por qualquer motivo. Pulam o café. Sim, ou às vezes pulam o almoço. Ok. Tudo certo. Você pode pensar que quando isso acontece, você está ganhando tempo extra para queimar gordura, certo? E para as pessoas que, no cenário que você apresentou, estão acima do peso, que estão lutando contra isso e dizem, foi isso que aconteceu comigo? Esta é uma maneira muito simples de ser um pouco disciplinado. Faça um diário de quando você come, normalmente, quando para de comer, quando vai para a cama. E o que eu digo em meu livro é que você deve tentar criar uma janela de 12 horas para comer que será aberta pela manhã. A que horas você abre a janela para comer e a que horas você fecha a janela para não comer mais, sabe? E acredite em mim, você ficará bem se não comer depois do jantar, quando lavar a louça. E ficará bem se dedicar um pouco mais de tempo antes de sentar para o café da manhã. Eu te garanto que você ficará bem e será mais saudável fazendo isso. E algumas pessoas acham que comer em um período de 8 horas é curto para elas, mas de 12 horas é mais fácil, né? Parece que não é tão difícil de fazer. Foi estudado ensaios clínicos em pessoas. Na verdade, compararam 12 em 12, 12 em jejum, 12 comendo, com 16 em jejum e 1 em comendo. Oh, oh, o que aconteceu? Ambos perderam peso, ambos queimaram gordura, queimaram 40% mais gordura quando passou para 16. Então, você está jejuando mais. Faz sentido, certo? Você tem mais tempo para queimar. Se conseguir fazer isso, mas o problema é que a maioria das pessoas não consegue manter isso. E, para mim, eu pratico o que é razoável, sabe? Tipo... Não seja tão radical, né? Não seja um extremista. A natureza humana não é extrema. Todos nós podemos fazer coisas extremas de vez em quando, mas se você realmente quiser se nivelar para ser bom o tempo todo, ótimo o tempo todo, francamente, se você está caminhando para a grandeza... É consistência, né? Consistência. Essa é a chave. Sim, e se comprometer com isso. Ok, então uma janela de 12 horas e... E se você for pular uma refeição, é melhor você pular o café da manhã, almoço ou janta? É melhor comer proteína e vegetal pela manhã e depois de uma hora de acordar fazer uma refeição sólida para dar energia? Comer um almoço mais leve e pular a janta e ter mais tempo de queimar antes de dormir? Ou é melhor pular o café da manhã, almoçar e jantar mais leve? Bom, acho que qualquer coisa funciona para as pessoas, mas vou te dizer o que é melhor para mim. Bem, do meu ponto de vista, eu incentivo as pessoas a pularem o café da manhã porque você está queimando gordura a noite toda. Continue queimando. Ainda está queimando. Continue queimando, ok? E o segredo, no entanto, se você for pular uma refeição, o segredo é não comer demais na próxima vez que você sentar para comer. E pensa, estou morrendo de fome, ah... Sim, não faça isso. Novamente, essas coisas exigem um pouco de atenção plena, um pouco de autorealização. Você só precisa reconhecer que está sob controle. Ok. Estamos falando de gordura agora, né? E estamos falando do seu novo livro, Coma para Comer, a ciência da prevenção e cura de doenças. Não deixe de comprar um, repleto de toneladas de pesquisa, sabedoria, aplicações práticas que você pode fazer no seu dia a dia. O que você acha que é a ciência mais incrível sobre gordura? E você fala que gordura não é a vilã que a gente faz parecer, né? Como a gordura pode ajudar a gente? Ok. Então, quero dizer às pessoas, porque sou cientista, sou biólogo vascular e também sou médico, que, como cientistas, gostamos de analisar as origens dos tecidos e órgãos. Ok. Qual a origem da gordura? Certo. Bem, as pessoas não sabem, mas isso já foi estudado. O óvulo de sua mãe encontrou o esperma de seu pai, você era uma bola de células no útero. E quando você começou a formar o que se tornará, o primeiro tecido a se formar foram os vasos sanguíneos, a circulação. Toda célula, todo órgão precisa de fluxo sanguíneo, certo? Para sobreviver. Vasos sanguíneos. O segundo tecido que se estabelece são os nervos, porque todo órgão precisa de um sinal, um caminho para o sinal. Você precisa ser capaz de enviar ordens para o órgão. Interessante. Terceiro tecido a ser depositado, a gordura. Sério? Pequenas células de gordura começam a se formar como uma bolha ao redor dos vasos sanguíneos, certo? E a razão pela qual isso acontece é que, lembre que falamos disso antes, as células de gordura são os tanques de combustível, e o sangue recebe o combustível, ele precisa carregá-lo diretamente no tanque. Se você estivesse projetando um carro, é isso que faria, certo? Ok, então... Se trata de músculo, tecido, ossos... Sim, sim, esse é o sistema... Essa é a primeira gordura, né? Certo. Então você tinha gordura antes de ter um rosto que podia encher de comida? Louco isso. Fundamental, pois só começamos a pensar em gordura mais tarde na vida, certo? Agora, quando você nasce, o que nos dá alegria quando vemos um bebê? Um bebê gordo, rechonchudo? Bochechas gordinhas, barriga redondinha, braços e pernas que parecem um balão de circo, é um bebê... Claro, um bonequinho da Michelin, é. Um bebê da Michelin. E nós sabemos que é um bebê saudável se for rechonchudo e gordinho. Agora, imagine que você tem um bebê com as bochechas esculpidas como modelo de moda, braços finos e coxas longas e finas. Você diria que há algo muito errado com esse bebê e você estaria certo. É por isso que eu digo que temos que repensar. Essa coisa de gordura corporal não está errado. O que ela faz? Bom, como eu já mencionei, é um órgão que secreta hormônios essenciais que aumentam ou diminuem nosso apetite, que nos permitem sugar energia juntamente com a insulina, que pode ser o resto para sugar essa energia. Importantíssimo. Na verdade, de 13 hormônios, esses três são os mais importantes. O que mais ela faz? É um amortecedor. Sabe, se não tivéssemos gordura em nosso corpo, se tropeçássemos e caíssemos no chão, nossos órgãos se romperiam. No caso de um acidente de carro, bum, seus órgãos se romperiam. Graças a Deus, temos algum recheio que pode ser um amortecedor para nós. Isso é realmente muito importante, muito bom. E depois, a gordura marrom, certo? Que não é a gordura macia. Há duas cores de gordura em nosso corpo, marrom e branca. A gordura branca é a gordura que se move, a que fica embaixo do braço, embaixo do queixo, ao redor das coxas e também ao redor do bumbum. É o que as pessoas querem se... Querem se livrar. Querem se livrar. Bem, não é bem... Pode não ser agradável. Eles podem querer se livrar dela, mas não é a parte mais prejudicial, que, na verdade, é a parte grumosa e mais nojenta de nosso corpo. Nos órgãos. Ao redor de nossos órgãos. Está tudo bem. Não se trata da gordura na parte externa, né? Ela está dentro. Essa é a gordura assustadora. Porque você pode ter um corpo grande, assim como um boxeador peso pesado, ou pode ser magro, como um lançador de dardo, e ainda assim ter excesso de gordura corporal em todo o seu corpo magro. E como isso acontece se você ainda é magro e engorda por dentro? Na sua constituição física, algumas pessoas são magras. Pense da seguinte forma. Você vai ao correio e envia uma lâmpada fluorescente. Ela é delicada. Você não quer que ela quebre. Então, você pega uma caixa grande e fina e, em seguida, vai pegar alguns flocos e vai colocar os flocos de isopor lá dentro para enchê-la. Digamos, agora que você tem um saco extra de flocos, Então, você realmente vai colocar esses flocos lá dentro. O bulbo estará sendo pressionado pelos flocos e você forçará a caixa fina a ser fechada com fita adesiva. A distância de um braço, pois ainda é uma caixa fina, mas por dentro está estourando, prestes a estourar. Isso que pode acontecer com a gordura visceral. Uau! Então, como é que a gente pode se livrar da gordura visceral ao redor dos órgãos? É uma das primeiras gorduras dos quais você obtém energia quando a gordura marrom a ativa. Vamos falar sobre a gordura heroica, a gordura boa. Então, eu já disse que a gordura branca, a gordura subcutânea e visceral, a gordura que cresce dentro de você, é, na verdade, bastante irregular. A gordura marrom é muito fina e ela não está presa à pele. Não é possível vê-la. Ela está próxima ao osso do pescoço, Interessante. Portanto, ela está bem no fundo de você e dispara sempre que você precisar que ela dispare. Originalmente, achávamos que, na verdade, ela foi projetada para temperaturas frias Então, basicamente, quando você fica com muito frio, ela ativa a gordura marrom e a gordura marrom como um aquecedor, pega o combustível de onde conseguir essa gordura visceral e queima ela para conseguir calor, mantendo a temperatura corporal aquecida. De onde ela tira isso? Do seu excesso de gordura. Ela tira de lá primeiro, certo? Portanto, quando você percebe que há certos alimentos que ativam a gordura marrom, eles também diminuem a circunferência da cintura, pois reduzem a gordura prejudicial que está no seu corpo. Essa é a gordura do qual quer se livrar. Entendi. E qual a maneira mais fácil de se livrar dela? A maneira mais fácil de se livrar dela é, na verdade, permitir que seu corpo queime normalmente, como já discutimos, com alimentação cronometrada, certo? Mas uma maneira adicional são as escolhas alimentares sobre as quais escrevo no meu livro, 150 delas que, quando ingeridas, inflamam a gordura marrom e queimam gordura extra. É como, tipo, colocar nitrogênio em seu corpo. Na verdade, ajuda o corpo a queimar combustível extra. De onde obtém combustível? A gordura marrom. Queima combustível e obtém-se combustível da gordura branca, da gordura prejudicial, da gordura boa, que combate a ruim. Você tem 150 alimentos aqui no seu novo livro, quero que vocês adquiram, mas eu gostaria de saber se você compartilharia cinco alimentos para ajudar a queimar gordura e quais seriam eles. Então, essa é a segunda sessão do meu livro em que eu realmente falo às pessoas sobre comida. E, a propósito, Luiz, a maneira como eu escrevi isso é levando o leitor para passear no meu carrinho de compras. Ok. Sabe quando você era criança e andava no carrinho de supermercado? É, foi o melhor, foi o melhor. Então, o que eu faço é colocá-lo no carrinho de compras e conduzi-lo pela loja, no supermercado, e vou narrando, sussurrando em seu ouvido quais alimentos você deve colocar no carrinho. Vamos para a sessão de frutas e legumes, para a sessão de bebidas, para os corredores proibidos, no meio. Eu te digo como encontrar o que há de bom lá. Corredores de caixas, né? Depois vamos para a sessão de frutos do mar e pegamos diferentes alimentos. Então, me deixe pensar em cinco, apenas passando pelo corredor do supermercado. Na sessão de frutas e verduras, vejo os tomates que contêm licopeno, e o licopeno, na verdade, dissolve a gordura. Então, quando você come um tomate, o licopeno se dissolve naturalmente na gordura para combater a gordura. Interessante. E agora é o caso da lectina no tomate? É só uma lenda urbana. Os tomates contêm lectinas, existem centenas de lectinas, mas as dos tomates são inofensivas. Ok. Então, é isso, a história acabou. Muito bom. Então, mais uma vez, as pessoas tentam interpretar as coisas e tendem a errar, tentam inventar uma história que não é realmente respaldada pela ciência. Todas as evidências sobre os tomates mostram que, de fato, há benefícios para a saúde. Ok, então, tomates são tomates de qualquer forma, né? Molho de tomate é mais... Pode ser tomate cru, pode ser molho de tomate, pasta de tomate, pasta de tomate duplamente concentrada em um tubo, ainda mais concentrada, porque tem ainda mais licopeno. Você também pode encontrar o tomate em pó, certo? O molho de tomate, os tomates enlatados, a pasta de tomate, você os encontra nos corredores intermediários. Isso aí. Então, os tomates ajudam a ativar o processo de queima de gordura, né? Exatamente. Uau. E o que é muito legal no tomate é que o licopeno, que faz a queima de gordura, ok, ele se dissolve na gordura, portanto, quando você o come, ele vai imediatamente para a gordura, certo? Ele se incorpora a gordura para combatê-la, muito poderoso. Muito bom. Isso é ótimo. Os tomates combatem a gordura. Ok, agora... O que mais? Agora eu quero te mostrar outro que é realmente muito poderoso. Um estudo mostrou que comer apenas duas peras por dia ajudaria você a perder três quilos. Para com isso. Sim, e em cerca de um mês, e o resultado final... Ah, ele só come duas pares por dia. Não, 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 não. Você come todo o resto, mas só acrescenta duas por dia. Sabe por quê? Porque a pera tem a mesma coisa que o café, o ácido clorogênico, que combate a gordura, mas as peras ainda têm seis gramas, uma de tamanho médio tem seis gramas de fibra alimentar, e a fibra é prebiótica, ela alimenta as suas bactérias, seu microbioma intestinal, e seu microbioma intestinal fica muito, muito feliz, ele fica feliz e te devolve isso ajudando a aumentar seu metabolismo, acelera seus lipídios e colesterol sanguíneos, ajuda a baixar a pressão arterial, reduz a inflamação, e na verdade também melhora seu metabolismo, e ajuda a queimar gordura corporal. Então, como a fruta, a pera tem fibras, ácido clorogênico, e não é muito doce. Sem muito açúcar, né? Sem muito açúcar também. Em comparação com a maçã, que geralmente tem mais, né? Comparado a um abacaxi, ou comparado a uma manga. E quanto a maçãs comparadas com pedra? As maçãs e as peras são mais ou menos iguais. Quase a mesma coisa, né? Depende do tipo de maçã, porque tem maçãs que têm muito açúcar, são gigantes, ou... Sim, portanto, mais uma vez, acho que o foco no açúcar é um pouco imaginário. Ok, eu entendo. O importante é se concentrar nos aspectos positivos das maçãs. Vou te falar sobre os polifenóis das maçãs, que foram estudados, certo? A Golden Delicious, a Granny Smith, e a Raynet. São as três variedades de maçãs que têm mais polifenóis, sabe? O que é isso? Golden... Golden Delicious, Granny Smith, e Raynet. R-E-I-N-E-T-T-E. É uma maçã europeia menor que você verá se for a qualquer mercado europeu no outono, ela está em toda parte. Então, tem mais polifenóis do que uma maçã Fuji ou outra, né? A Fuji tem relativamente pouco, pois está na extremidade inferior dos polifenóis. É, verdade, mais parecido com a barra de chocolate, só tem gosto de açúcar, né? Esse é o problema, são muito bons. Sim, é leve. Eu diria que tem um sabor, um sabor leve. Não é tão denso e não produz tanto polifenóis. Entendi, é muito bom. Então, Golden Delicious, Granny Smith e outras, né? Então, peras e maçãs, Não, bem, acrescentamos tomates e peras. Tomates e peras. Só que as duas opções. Ok. Vamos nos aprofundar no corredor do meio. Ok. Primeiro lugar no corredor intermediário, na verdade, seriam as pimentas. Eu compraria um saco de pimentas secas, em pó, poblano, ancho, qualquer tipo. A propósito, chili, portanto, você poderia comprar o pó, as vagens secas, ou, se quisesse comprar um molho, o molho de pimenta. Hum, molho de pimenta. Isso também funcionaria, se você quisesse comprar o molho sriracha, ele também é bom. Só estou dizendo que é assim que você chega a 150 alimentos diferentes. É, o chili que está lá, o que você tem no chili? Você vai adorar isso, ok? Tem algo chamado capsaicina, capsaicina ou capsinóides, ok? Essas são as duas coisas no chili que causam a queimação. Hum, fazem você suar, né? Vou te dizer exatamente. Para mim, uma pessoa branca, né? Me faz suar muito, né? Agora, eu vou te dizer o porquê. Eu gosto, eu estou pingando de suar. Eu vou te dizer o porquê agora. Porque a capsaicina no chili se liga e ativa o interruptor na sua língua e na boca é chamado de TRPV1. Não se preocupe com o nome, apenas saiba que é um interruptor. A capsaicina vai até o interruptor, aciona o interruptor em sua língua. Em seguida, a língua envia uma mensagem ao cérebro e o seu cérebro libera dois tipos de hormônios. Um deles é a endorfina, ou seja, um hormônio do bem-estar. É por isso que você adora. É por isso que algumas pessoas são viciadas em pimenta ou chili picante. O outro é chamado de noradrenalina. Noradrenalina é o hormônio do estresse, ok? Você pode sentir isso quando come alguma coisa apimentada. Coloque na boca, sinta a queimação e preste atenção nisso. Em uma sala silenciosa, ou se conseguir entrar em um estado zen, sentirá a mensagem chegar ao seu cérebro? Sentirá os hormônios sendo enviados para baixo, os nervos do pescoço? Literalmente sentirá. E esses nervos e hormônios ativam a gordura marrom? Eles ligam a gordura marrom como uma chave de ignição? E, bum, ligam ela. E, a propósito, a noradrenalina e a noripirefrina realmente fazem você suar, certo? Então, agora você entende. Exatamente. Mas você também ativa seu metabolismo. E essa gordura marrom que está sendo ativada está queimando gordura preferencial? Interessante. Então, suar quando não se come não é ruim. É um reflexo de que seu cérebro está fazendo algo? Funciona. Funciona. Queima calorias. Sim. Conecta-se com a gordura, né? A gordura marrom é difícil ativar o metabolismo. Tem algum efeito colateral de ter pimentas no intestino ou que pode estar inflamando alguma coisa que está causando um impacto negativo? Acontece que... Que você sente queimar... Antes de mais nada, cada pessoa é um pouco diferente. Devemos reconhecer que é muito importante ouvir seu corpo. E se você não reagir bem a alguma coisa, elimine-a ou experimente de uma maneira diferente. Então, algumas pessoas são muito sensíveis a pimentas, outras não. Agora, a questão é a seguinte. Esse interruptor de que eu falei, o TRPV1, que a pimenta ativa na língua, a mensagem, está presente em todo o seu intestino. Portanto, continua rolando para baixo, continua enviando essa mensagem para todo o corpo. E é por isso que algumas pessoas... Queimação, sabe? Eu também sinto que queima ao sair, né? Agora, o que significa quando você come algo e no dia seguinte também queima quando sai? E às vezes eu suro de novo, isso é bom ou não? Bem, isso realmente mostra que o que você comeu está fazendo alguma coisa. É a resposta do seu corpo. Você comeu. Ok. Portanto, sim, você comeu e isso está acelerando o seu metabolismo. Isso não significa que você quer que ele queime ao sair, né? Um pouco menos, né? Pois é. É, um pouco menos. Certo. Agora, outra coisa que é realmente interessante sobre... De qualquer forma, isso é um deles, entre os três. Pimenta em pó, molhos secos, molhos de pimenta. Quarto, uma lata de feijão. Lata de feijão. Ou pode ser feijão seco. Uma lata de feijão. É, feijão preto, vermelho. Na verdade, todos os feijões são leguminosas. Portanto, poderia ser feijão branco, feijão vermelho, feijão preto, até lentilha, certo? Mas, o ponto é que feijões, essas leguminosas, não só têm gorduras saudáveis, como também são muito ricas em fibras alimentares. Agora, por que isso é bom para o seu metabolismo? Quando você come feijão, não só está alimentando o seu microbioma intestinal com fibras, como também faz com que você se sinta um pouco mais saciado. Eles enchem você. Então, a sensação de que você está cheio, você se sente assim. Não necessariamente te deixa inchado. Portanto, se você comer até mesmo uma sopa de feijão lentamente, um ensopado de feijão, se você comer lentamente, não vai engolir. Mesmo algumas colheradas farão com que você queira comer um pouco menos. Isso mexe com o seu cérebro, o que é muito útil, certo? É o seu corpo se ajudando. Você está dizendo o seu sistema operacional para, basicamente, ei, não coma tanto. Claro que sim. E esses grãos estão alimentando o seu microbioma intestinal. O microbioma está reduzindo a inflamação, ajudando o seu metabolismo, tornando o seu corpo mais sensível à insulina. Seu metabolismo fica mais eficiente, ajudando-o a se curar, pedindo ao cérebro que libere hormônios sociais. Tudo isso é bom. A propósito, isso foi estudado na Universidade de Toronto. Basicamente, uma xícara de feijão ingerida cinco dias por semana, certo? Ou seja, não todos os dias da semana, não é uma lata inteira, é meia lata. Ou seja, é três quartos de uma lata, o que, na verdade, reduzirá sua cintura em quase cinco centímetros. Para com isso. Uma xícara de feijão por semana. Sim, foi estudado. Em Toronto. Por um longo tempo. Em um mês. Um mês. Sim, é tudo o que você faz. Sem treinamento, sem riscos dietéticos especiais, sem restrições de calorias. A mesma quantidade de alimentos que come normalmente. A mesma coisa, só acrescentando feijão. Sim, e eu estou te dizendo, é por isso que você pode comer para vencer a sua dieta. A ideia de fazer cortar, privar, se eliminar, algo que você não quer. Estou te dizendo, você pode apoiar nisso e realmente encontrar alimentos. E, novamente, feijão é um deles, pimenta, chili, pimentas e feijões. Agora você tem pimentas. Aí está, é um chili, né? Isso. Novamente, combinando, você pode obter várias coisas. É realmente interessante o que a ciência está nos mostrando. E tem tantas dietas diferentes por aí, né? Eu não me lembro de qual delas diz que você não deve comer leguminosas. Se for dieta do palio, alguma coisa assim, né? Leguminosas são ruins para você ou algo assim. O que há nas leguminosas que algumas pessoas dizem que você não deve comer? Acho que as pessoas estão falando sobre lectinas novamente. Lectinas e leguminosas, né? Devem ser eliminadas ou ingeridas de certa maneira. Mas você deve deixar os grãos de molho, isso neutralizará tudo. Não é nada demais. Certo? Muito fácil. Basicamente, quero comunicar que isso não é um problema. Eu entendo. As lectinas não são venenosas. Não são venenosas no feijão. Então, quanto mais tempo você deixar de molho, menos gases elas podem causar. Certo? Então, isso também é muito útil. Que bom. Exatamente. Tem feijões embebidos disponíveis aí para comprar ou...? Sinceramente, uma lata de feijão já está pré-embebida e pronta para ser consumida. Uma lata de feijão preto, né? Sim. Agora podemos entrar no assunto. Há plásticos na lata? Orgânico, essas coisas, né? Podemos falar sobre isso. Mas posso te dizer que isso é uma coisa bem simples. Estamos falando de um cara que tem um monte de peso extra e quer saber o que pode fazer por si mesmo. Além do horário que você está comendo e com as coisas que estamos falando, veja, vá até o supermercado e comece a colher seletivamente e assim por diante. E, a propósito, pode ser pimenta seca ou pimenta fresca. Sabe? Tanto faz. Você gosta de comida tailandesa? Aí está. Gosto disso. Muito bom. Ótimo. Acho que eu te devo mais uma. Ok. Isso foi o feijão. Então, tem o quinto. O quinto alimento que vai te ajudar a queimar gordura e perder peso. Na verdade, vou até a sessão de frutos do mar. E eu sei que frutos do mar podem ser controversos porque muitas pessoas dizem que não gostam de peixe. Mas eu posso te dizer que se você não gosta de peixe e diz que não gosta de frutos do mar, é porque ainda não experimentou frutos do mar cozidos da maneira correta. Sabe? Eu só estou dizendo que há pessoas que vivem no litoral, que comem frutos do mar e são tão deliciosos. A dieta mediterrânea é uma das que mais ajuda as pessoas de determinadas zonas azuis a viverem mais. Claro, e também a Ásia. Sim. É. Então, é por isso que eu chamo a minha abordagem de alimentação mediterrânea. Interessante, é. É uma mistura de ambos. É como se eu comesse naturalmente, mas vamos falar sobre a sessão de frutos do mar. Todo mundo costumava pensar que, mais uma vez, que isso é um mito. Costumavam dizer que você tem que comer peixe gordo. Tem que ser salmão, sardinha, cavala ou anchova. Para poder ter os ômegas, né? Para os ômegas. Oh, cara, isso é muito peixe para mim. Acho que eu não conseguiria comer sardinhas. Sabe? Sabe? Ah, minha mãe fez salmão um dia para mim, mas eu não gostei. Ok. Mas, aqui está a surpresa. A ciência demonstrou que mesmo os peixes não gordurosos e menos gordurosos podem ter ômega 3 suficiente para te proporcionar benefícios. Portanto, o salmão emagrece, mas o bacalhau, que é um peixe sem gordura... Hum, eu amo bacalhau. Um pouco menos que o salmão, um pouco menos de peso, mas ele acelera o metabolismo. O ômega 3 do bacalhau é suficiente para ativar o sistema de queima de gordura do seu metabolismo. Ele ativa o seu metabolismo. Agora, a partir do ômega 3 do bacalhau, você pode extrapolar para outros frutos do mar. Mariscos, moluscos, camarões. Posso dizer que quatro camarões ativarão o sistema de queima de gordura da mesma forma que um pedaço de bacalhau e você vai queimar gordura. Quatro camarões, eu amo. Agora, posso dizer que a forma com que você cozinha os alimentos faz grande diferença, porque se você fritar o camarão, você está indo para trás, mas, dependendo de como eu cozinho, é importante estar atento. E isso é realmente o fato de ser incrível. Então, meu editor, quando eu disse pela primeira vez como iria preparar o meu livro, ele disse, cuidado com os frutos do mar, as pessoas não gostam de frutos do mar. Então, eu disse, essa é a razão pela qual eu vou escrever sobre isso, eu quero escrever sobre isso da mesma forma que elas gostam, e eu não vou falar apenas de salmão, eu vou falar sobre bacalhau, sobre linguado, e só depois eu vou falar sobre camarão, que as pessoas adoram comer, e vongoles, mexilhões, lulas e polvos e tudo isso. E falo sobre algumas coisas bem comuns que podem ser encontradas no Mediterrâneo e também na Ásia. Acho que esse primeiro livro que traz a palavra dieta na capa é um livro anti-dieta, não um livro de dieta, que na verdade fala sobre camarões mantis e caranguejos mitten. Ok. Isso. A propósito, se você mora na Europa ou na Ásia, ou ao longo da costa, saberá exatamente do que eu estou falando. Mas quero estimular a imaginação das pessoas. Quando você assiste ao seu canal de culinária, ao Iron Chef ou algo do gênero, você fica muito curioso para saber o que são essas coisas, ou Anthony Borden. Quero que as pessoas venham para a sessão de frutos do mar, assim, tipo, o que o Dr. Lee vai escrever a seguir? Cara, eu... Quero levá-los a essa jornada? Eu gosto de alguns frutos do mar, mas eu acho que se fosse para a Ásia, eu diria, ah, não sei se eu vou experimentar isso ou não. Ia ser muito intenso para mim, né? Confie nos habitantes locais. É isso que sempre faço quando viajo e pesquiso. Um morador local me levará a algum lugar e você precisa ter a mente aberta e estar disposto a aprender e, a propósito, confie na experiência. Você pode descobrir o seu novo prato favorito. Interessante, é. E isso, para mim, é muito importante estar disposto a ser capaz de vencer meu medo para realmente dominá-lo, para ter controle sobre ele, sabe? É verdade. Eu adoro esses cinco alimentos, né? Então, deixa eu recapitular aqui. Tomates, peras, pimentas secas ou em pó, malaguetas, feijão e bacalhau. Você disse salmão, quatro camarões, né? Quatro camarões. São ótimos. São cinco alimentos que vão te ajudar a queimar gordura e otimizar o metabolismo. Cinco de 150 que você fala aqui no livro. Com as doses, a propósito. Ok, com as doses exatas. A dosagem exata que as pesquisas indicam será útil para estimular a queima de gordura. Hum, amo isso. É um aspecto fundamental. A dosagem é importante, porque você não quer apenas saber o que comer, mas também o quanto comer. E isso é baseado na ciência? Nesse momento, tem muitos especialistas, e sendo você um deles, obviamente está fazendo muita pesquisa, trabalhando na ciência, analisando os estudos que todo mundo está fazendo, testando, e utilizando com diferentes clientes e pacientes esse material e em você mesmo. Como é que a gente pode saber como confiar em nós, como especialistas, quando tem muita gente dizendo coisas diferentes e pesquisas diferentes e métodos diferentes? Como é que a gente pode olhar para essas coisas que estão por aí, tudo nesse setor de fitness e nutrição, e ainda dizer, ok, eu sei o que todo mundo está dizendo e tem coisas diferentes e coisas diferentes na pesquisa, mas como é que eu confio em mim para poder finalmente cuidar da minha saúde e do meu corpo? Eu já li sobre isso. Há um capítulo inteiro aqui que escrevo sobre Bruce Lee. Escrevi sobre Bruce Lee porque eu era um grande fã dele quando eu era criança. Adoro artes marciais e estudei artes marciais. Mas, na verdade, não se trata tanto de... Quando eu me tornei adulto, o que realmente continua incrível sobre ele, é sua filosofia e abordagem ao condicionamento físico, à saúde e à própria vida. E um dos conceitos mais importantes sobre as quais ele fala é conhecer a si mesmo, ser muito honesto consigo mesmo, dedicar tempo para realmente ter esse autoconhecimento. Você também fala sobre isso, sobre autoconhecimento e sobre entender o que te motiva, quais lesões você teve, suas preferências, quem você é por dentro. Essa é a chave para abrir a fechadura e acho que também é a chave para a alimentação, que é entender quem você é, a quem responde, quais são suas origens. Todos nós estamos ligados à comida desde crianças. Todos nós, não importa quem esteja assistindo isso agora, tem algum alimento, algum cheiro que saiu da cozinha da sua mãe e fez você se sentir bem? Hum, a lasanha da mamãe é ótima. Isso faz parte de quem você é, a parte do autoconhecimento. Se você fizer mais isso, poderá realmente confiar em si mesmo para saber quais são as suas preferências. A outra maneira de confiar em si mesmo é aprender a encontrar fontes confiáveis, sabe? Veja as credenciais, o que as pessoas fazem, o que eu diria para procurar pessoas que não ofereçam soluções rápidas. Quando se trata de saúde, nunca é uma solução rápida, é uma jornada. É, isso mesmo. Qualquer pessoa que diga, basicamente, coma isso e você estará pronto, esse super alimento, esse super suplemento, essa é uma promessa que não pode ser cumprida. Interessante. E o que acontece quando tenta fazer isso, é que não funciona e você não confia em si mesmo. Certo. Então, olhe para se... Aprenda a confiar em si mesmo para poder confiar nos outros. Em quem você aprende a confiar? Pense nisso. Na escola, em quais professores você confia? Em quais técnicos você confia? Em quais amigos você confia? O mesmo acontece com todas as informações que tem por aí? Na verdade, eu acho que a parte da confusão que temos em relação à saúde, ao bem-estar e à nutrição dietética não é o fato de haver muitas vozes por aí, mas sim o fato de todos terem sua própria filosofia sobre o que deve ser feito. Veja até o veganismo. Deixe-me explicar isso. Sou totalmente a favor das pessoas que optam pelo veganismo, mas entenda que a escolha de ser vegano não é realmente uma escolha de saúde, é uma escolha ética, sabe? Não é uma decisão de saúde, não é baseada na ciência. Essa é a sua ética, essa é a sua moral. Faça isso, ok? Eu apoio isso. É sua, né? Sabe? Ok. Realmente, as pessoas tentam distorcer isso e dizer isso vai ser saudável para você, agora você tem que fazer dessa forma. Até sobre o que já falamos, como o jejum intermitente, sabe? Isso não é uma moda, é o que fazemos, é como o corpo está conectado. É, claro. O que eu estou tentando fazer é desmontar parte desse mistério, torná-lo não mítico, e se por acaso houver alguma lenda urbana, destruí-la porque ela não pertence a esse lugar, e isso vai somente confundir as pessoas. Essa é outra maneira de fazer com que as pessoas confiem em si mesmas. A terceira coisa que é absolutamente vital para aprender a confiar em si mesmo, seguir em frente e continuar confiando em si mesmo, é fazer as coisas que gosta, coisas que te dão prazer e alegria. Quando se trata de comida, a natureza humana abomina a privação. Não faça isso, não faça aquilo, você é uma pessoa ruim se fizer isso, e você associa isso aos alimentos que gosta. Isso é terrível. Você não vai se ater a isso, você não sabe a quem dar ouvidos e não pode confiar em sua voz interior. O que eu estou tentando dizer é... Veja, em meus livros eu deveria colocar listas de alimentos que... Eu fiz um trabalho duro. Para lhe dizer e mostrar o que a ciência está mostrando que é bom, eu digo às pessoas, pegue seu Sharp ou qualquer outro digital, circule os alimentos que eu listei, que eu já fiz o dever de casa para você, os que você gosta. Comece com esses, e você já vai sair na frente. Você está comendo alimentos que você gosta. Portanto, pode começar a confiar nas informações. Agora você quer explorar mais. Veja, há muitos outros alimentos que não experimentou. Experimente-os. É, ótimo. E há quanto tempo você faz esse trabalho? 30 anos. 30 anos, 3 décadas. Eu sinto que tem coisas que evoluíram na ciência, na pesquisa, na área médica nos últimos 30 anos, né? Eu estou curioso para saber o que... Quando você começou sua prática médica, o que foi que deu início à ciência de pesquisa sobre nutrição, cura, câncer e tudo isso? O que surgiu na última década que a gente não sabia há 30 anos, que a gente não sabia nem que era possível há 30 anos, e agora a gente está vendo, ah, essa é uma prática comum? Começaremos por aí. E em segundo lugar, o que é que você acha que vai ser possível nos próximos 30 anos que parece impossível e que a gente ainda não sabe a resposta? Certo. A coisa mais surpreendente que surgiu para mim sobre nutrição, não apenas nos últimos 10 anos, mas nos últimos 2 anos, 24 meses, isso mudou toda a compreensão sobre metabolismo. Então, posso dizer que há apenas 2 anos, em 2021, certo, foi publicada uma pesquisa que foi um estudo épico, o mais ambicioso, maior e mais impactante estudo do metabolismo humano já realizado em todo o mundo. Ele foi publicado no Journal of Science, que é uma das principais revistas, e essa revista publica descobertas, e uma descoberta feita nos últimos 2 anos que muda completamente tudo o que sabíamos sobre o metabolismo humano. É tão nova, tão profunda, que os livros didáticos sobre o metabolismo estão sendo rasgados e jogados fora nesse momento e os novos ainda nem foram escritos. inacreditável. Ok, eu vou lhe dizer o que é isso, certo? Havia um pesquisador chamado Herman Ponser, da Duke University, que trabalhou com outros 90 colaboradores, e esse é um grande projeto de pesquisa, certo? Em 20 países, em todo o mundo, e eles estudaram 6 mil pessoas. Exatamente da mesma forma para o metabolismo, certo? Isso não era possível até alguns anos atrás. Claro. E a maneira que fizeram isso foi dando a eles um gole de água, H2O, ok? Água. O hidrogênio é H, o oxigênio é O, e eles ajustaram o hidrogênio e o oxigênio um pouquinho para poder medi-los. Então, eles beberam a água e, em seguida, o corpo metabolizou o hidrogênio e o oxigênio. E é possível medir o metabolismo na respiração, certo? É possível medir no sangue e também na urina. Eles estudaram isso exatamente da mesma forma em 6 mil pessoas. Agora, aqui está a parte do problema. Eles estudaram toda a vida humana de 2 anos de idade a 92 anos de idade. Estudaram pessoas através de 20 países em toda essa faixa etária, diferentes tamanhos corporais, raças, etnias, tudo diferente, os sexos, gêneros, ok? Agora, e mediram o metabolismo, o que você acha que eles acharam? no início, sobre o metabolismo. O que acharam? Eles devem ter achado de todos os tipos diferentes de pessoas. Sim, 6 mil pessoas. Eles devem ter achado... 20 países, de 2 dias a 92 anos. suposição sem fundamento, mas eles devem ter descobrido que o metabolismo é diferente para cada pessoa dependendo da idade ou... Foi isso que descobriram. Os resultados... Os resultados foram muito variados, como era de se esperar, certo? Você teve um palpite honesto com base no senso comum e no que observamos ao nosso redor? É. Entretanto, agora vivemos na era da inteligência artificial e da supercomputação. Esse grupo desenvolveu um algoritmo que é capaz de entrar no conjunto de dados e corrigir o resultado baseado em metabolismo, como ele é se você remover o efeito de excesso de gordura. Quando o excesso de gordura corporal foi removido de cada pessoa, nesse estudo totalmente natural, certo? O que eles revelaram foi que os resultados não eram mais tão discos. São iguais. Não. Apenas quatro fases do metabolismo humano foram reveladas ao longo de nossa vida. Agora sabemos que os seres humanos passam por quatro fases de metabolismo. Dependendo da sua idade, você passa exatamente pelas mesmas quatro fases. Esse é o nosso hardware. Esse, Lewis, é o nosso sistema operacional. para o nosso metabolismo. Ok? Bom, quais são esses sistemas e quais são essas quatro fases? O primeiro estágio é quando você nasce. Quando você nasce e sai da sua mãe, o seu metabolismo é sincronizado com a sua mãe como um ciclo menstrual e você sai e seu metabolismo vai de zero a um. O primeiro estágio dispara como um foguete decolando lá em cima. Ok? Seu metabolismo, quando você tem um ano de idade, é 50% maior do que quando você se torna adulto, é assim que ele dispara. Certo? Agora, o estágio 2 é de um ano de idade até os 20 anos. De 1 a 20, seu metabolismo diminui mais, 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 mais. Isso acontece porque na adolescência, os adolescentes, é quando... a razão disso ser importante porque diminui é porque a adolescência, os adolescentes, é quando a altura aumenta, as pessoas ganham músculos, comem dois jantares, pulam do muro. Todos os pais dizem, meu filho, o metabolismo deve estar nas alturas. Não. Na verdade, está caindo, 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 caindo. Até os 20, é quando você está no nível adulto. A gente não sabia disso há dois anos atrás? A gente não sabia que o metabolismo diminui na adolescência? Essa é uma descoberta completamente nova. Ainda é alto, né? Mas está caindo. Está caindo. É para onde é. Ok, começou com 50% a mais. Agora cai para o nível adulto. Aos 20 anos, atinge o nível adulto. Agora, aqui está a grande surpresa. Isso é aos 20, às vezes 19, 21... Eles acertaram em cheio aos 20, certo? Ok. Todos eles. Foi eu que descobriu. Uau, ok. Agora, deixa eu dizer, aos 20, aos 60 anos, o metabolismo humano, seu sistema operacional para o metabolismo é estável, como uma rocha. Durante a gravidez, a menopausa, à meia-idade, aos 60 anos, ele não muda. Está programado para ser o mesmo, certo? Isso significa que os de 60 anos podem ser os novos 20? É surpreendente. Se você permite que seu metabolismo faça o que ele quer fazer, isso temos em nós, nosso sistema operacional, certo? E não sabíamos disso. A maioria das pessoas diz, quando eu chegar à meia-idade, vou ter dificuldades com o meu peso, certo? São todos esses fatores externos e alguns fatores internos, mudanças em comportamento, marketing, as más escolhas. E eu vou voltar a isso num segundo para explicar. Então, esse é o terceiro estágio. E dos 60 anos, aos 90, é o estágio final que é a quarta fase. E adivinhe, a partir dos 60 anos, seu metabolismo fica um pouco mais lento. Aos 90 anos, ele fica 17% mais lento. Se você tem 90, seu metabolismo é coisa 17% de quando tinha 60, mas também era 17% do que era aos 20. Uau! Interessante! Esse é o padrão do metabolismo humano. É isso que os novos livros didáticos... Essa é a nova descoberta sobre como nós, humanos, funcionamos ao longo de nossas vidas. Muito importante. Agora, uma coisa a mais sobre isso. Isso só é revelado quando você remove os efeitos de excesso de gordura corporal. O que acontece quando você coloca o efeito de excesso de gordura corporal de volta? Você destrói seu metabolismo. Você o suprime. Não é que o metabolismo lento com o qual você nasceu faça você ganhar peso e engordar, mas é o contrário. E excesso de gordura torna seu metabolismo mais lento. Se você queima gordura ou se livra da gordura, seu metabolismo aumenta? Ele aumenta porque é seu sistema operacional. Você libera seu metabolismo interno. Isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Por que a gente quer ter um metabolismo potente? Qual a importância de... Energia, clareza mental, cognição, melhor força muscular, todas as coisas que você deseja ao longo da vida. O metabolismo é a capacidade do nosso corpo de fazer funcionar o motor do corpo como o motor de um carro. Você quer dirigir o carro da mesma forma que o tirou da oficina? É. Certo? Claro. É isso que eu estou dizendo. Esse padrão de estrutura que tenho em meu livro é como um desenho de como ele funciona. Isso coloca o poder de volta em nossas mãos para a pessoa que diz sabe de uma coisa? Essa é a minha vida e eu tenho lutado com o meu peso. Vou te dizer, em seu corpo, seu sistema operacional quer funcionar em um nível mais alto. Você tem um pouco de gordura corporal extra? Ok. Você precisa trabalhar para liberar esse metabolismo interno? Ele vai aumentar. O seu nível de água vai aumentar quando você realmente combater essa gordura corporal? A propósito, você não precisa sugá-la, queimá-la ou cortá-la em pedaços. A maioria das pessoas não precisa. Algumas pessoas que são obesas mórbidas podem ter um problema, mas o que eu estou dizendo é que os comportamentos que adotamos, a responsabilidade, o compromisso que assumimos para ajudar o nosso padrão de vida, olha, guarde seus pratos e não coma até se levantar pela manhã. Não tome o café da manhã até uma hora depois de acordar. Isso vai te dar 12 horas de queima de gordura. Você começará a se mover na direção certa e então adicione alguns desses 150 alimentos que você pode encontrar no supermercado. Você não precisa encomendá-los online de algum... Local exótico. Local exótico. É, pois é. Isso está no supermercado. É disso que eu estou falando. É isso que você pode comer para vencer a dieta? Eu adoro isso. Eu estou muito inspirado e quero que todo mundo compre o seu exemplar do seu novo livro. Então, se você quer queimar gordura e se curar, você quer viver mais, então esse é o livro para você. Mais uma vez, eu estou inspirado por todo o seu trabalho. Você tem outro TED Talk, tem mais de 11 milhões de views, chamado Podemos Comer para que o Câncer Morra. Eu acho que é uma entrevista muito boa. A gente falou sobre esses conceitos também. Se as pessoas quiserem saber mais, confira a entrevista anterior que fizemos e compre esse livro. Além disso, sigam o DrWilliamLee.com e também em todas as redes sociais, DrWilliamLee, é L-I-I, em todos os lugares nas redes sociais. Esse é um trabalho inspirador e eu estou curioso para saber de que outra forma a gente pode ajudar você. Bem, olha, eu... Minha missão é disseminar informações, então quero convidar todos a se inscreverem no meu boletim informativo. Eu divulgo novas informações, novas pesquisas que vejo toda semana. Eu bebo água de uma mangueira de incêndio de novas pesquisas, vamos dizer assim. Faço todo o trabalho pesado para traduzir tudo e descobrir o que é importante, o que está pronto ou não para o horário nobre. Mas o que faço em meus boletins é divulgá-los para que vocês possam ver por si mesmos. Eu estive envolvido com biotecnologia e desenvolvimento de medicamentos. Isso pode levar uma década e ainda assim pode não funcionar. Claro. As pesquisas sobre alimentos que têm credibilidade são imediatas porque qualquer coisa que você ouça é que eu te diga que é baseada na ciência. Uma vez que você a ouça, poderá colocá-la em ação naquela mesma noite. Começa a ter resultados, né? Começa a obter os resultados e se autoalimenta. É por isso que realmente me interessei pelo alimento como um medicamento. Então, se inscreva no boletim informativo, faço essas masterclasses de forma gratuita e adoro o fato de ter pessoas em todo o mundo se inscrevendo. Todas elas estão unidas pelo amor à saúde e pelo desejo de ver se há alguma maneira de fazer a comida funcionar. O que eu digo às pessoas é que amem sua comida, amem sua saúde. Se você quiser levar isso a sério e quer se aprofundar comigo, participe de um dos meus cursos digitais online de quatro semanas que eu ministro. Venho e faço horário de expediente, converso com as pessoas, são perguntas e respostas. Tenho também esses minicursos que você pode também fazer. A questão é que tudo isso faz parte da minha missão de divulgar essas informações. E isso tudo está em doutorwilliamlee.com, né? Isso mesmo. Todas as informações, então, se inscreva nas newsletters, cursos. Com que frequência você envia pesquisas? Semanalmente? Isso é inspirador, muito bom, doutor Lee. Eu quero te reconhecer pelo seu compromisso contínuo com o conhecimento, ciência e pesquisa para ajudar as pessoas a melhorar suas vidas, o que é muito legal, não tem habilidades necessárias para pesquisar nada, como entender ciência, mas eu sou grato porque você faz isso e eu posso ter você aqui e compartilhar com o mundo. Eu também agradeço por você dedicar seu tempo para fazer a pesquisa para esse livro porque eu sei o quanto a energia necessária para criar um livro e você já fez vários, então obrigado por preparar esse livro para que a gente possa entender, conceituar e aplicar nas nossas vidas. Então, agradeço você por criar isso e trazer tanto valor para o mundo. Eu te perguntei isso da última vez, mas eu estou curioso para saber se é diferente dessa vez, porque já tem mais de um ano que eu te entrevistei e é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, se chama As Três Verdades. É um cenário hipotético em que você vive o tempo que você quiser, mas é o seu último dia. Você aplicou sua sabedoria, viveu muito mais de 20 anos a mais, mas por qualquer razão nesse cenário hipotético, você tem que levar toda a sua mensagem com você. Livros, entrevistas, o conteúdo que você criou tem que ir para outro lugar também. É hipotético. E a gente não tem nada para lembrar de você exceto essas três verdades que você compartilharia com o mundo ou três lições de toda a sabedoria que você carrega. Quais seriam as três verdades para você? Uma delas é tentar alinhar sua saúde com as coisas que te trazem alegria. Importante. Pois assim, você pode fazer isso o tempo todo e sempre se sentir feliz. A segunda, eu diria, reserve um tempo para conhecer a si mesmo. É muito fácil não dedicar esse tempo, mas ele é muito valioso e vale muito a pena de fazê-lo. A terceira é ouvir o seu corpo. Corremos o tempo todo fazendo coisas e tratamos nosso corpo como se fosse um motor passivo que podemos empurrar durante uma tempestade de neve, mas, na verdade, se prestarmos atenção, ouvirmos e aprendermos a estar em sintonia com o nosso corpo, seremos muito mais saudáveis, não importa o que aconteça. É, são lindas. Última pergunta. Qual a sua definição de grandeza? Alegria. Quando você consegue encontrar um lugar ou uma área em sua vida em que realmente sente alegria, você está ótimo. Em experiência, a maioria das pessoas não tem muita confiança na capacidade do corpo de se curar. Acho que é aqui que toda boa medicina começa, pois o corpo tem um nível potencial de cura. acho mais fácil falar sobre isso com as crianças do que com os médicos. e a maioria das pessoas que são mais saudáveis.